Pronto, deixa eu conversar aqui com o pessoal da Web TV Feira Nova, esse programa das quarta-feira ao vivo, das 19h30. Eu tô aqui com o pessoal bonito aqui, do Giral, Jaqueline, coordenadora da Caio Aventude. Jaqueline, começou as inscrições para vários cursos da Caio Aventude. O que dizer aqui, pessoal que acompanha a nossa juventude, o que fazer para participar desses cursos Web TV Feira Nova. Olá, pessoal. Então, Moacir, queria agradecer a oportunidade da Web TV e dizer, Moacir, que a gente já iniciou nossas inscrições na Casa da Juventude. Hoje nós estamos com inscrições abertas para jovens dos 15 aos 29 anos nos cursos de capoeira, hip hop, qualifica jovem, curso de auxiliar administrativo, informática básica, avançada, operador de sistema, o curso de sócio emocional. E aí a gente tá, Moacir, com as inscrições abertas até o dia 22, né, de fevereiro. E aí você jovem do campo e da cidade que tiver interesse em buscar maiores conhecimentos, a se formarem, a gente tá com as portas abertas, né, esperando vocês. Então é só levar o comprovante de RG, CPF, residência, né, e o número do NIS atualizado. E aí a gente se encontra, né, pra quem não conhece ainda a Casa da Juventude, estamos localizados na rua Joaquim Correia, número 70, né, conhecido como Antigo João Murilo, ao lado da Igreja Matriz. E aí nós estamos lá de 7 às 13 e das 14 às 16 horas. E aí a gente convida todos vocês pra que vocês possam aproveitar essa oportunidade e a Casa da Juventude segue aí garantindo o direito das nossas juventudes. Um dos grandes parceiros da Casa da Juventude é o Giral. O que é o Giral e por que esses dois jovens estão aqui? Então, Moacir, a Giral, ela está aí na nossa região, né, precisamente na Bacia do Goitá, 16 anos, impactando vidas, transformando sonhos em realidades. Hoje também eu tenho a honra de fazer parte dessa instituição, né, estou como educadora social do projeto Jovens Empreendedores, ao qual os nossos jovens estão aqui representando, dois jovens de, dois cases de sucesso, né, do nosso curso de empreendedorismo, o Pedro e a Isabela. E aí, Moacir, a Giral tem esse papel de transformar esses sonhos em realidades, como falei, e os meninos são provas vivas dessa aqui, a gente vai desenvolver, estamos desenvolvendo esse curso desde 2023, né, em parceria com a IAF, que é uma instituição lá dos Estados Unidos, uma instituição interamericana, que chega para apostar na nossa juventude e para apostar e dar credibilidade aos nossos jovens nesse meio do mundo do empreendedorismo. E aí a gente também está, Moacir, com inscrições abertas, né, Feira Nova será contemplada mais uma vez esse ano, estamos com as inscrições abertas, iniciamos desde o dia 5 e iremos até o dia 16, né, estamos aí fazendo inscrições, a gente está bem na coordenação da Casa das Juventudes, para jovens também empreendedores que possuem o seu empreendimento, que querem ampliar, que querem buscar mais conhecimentos para melhorar e gerar sua própria renda, é dos 15 aos 29 anos. Então, levar, né, quem tiver interesse em participar do processo, será um processo seletivo, né, é importante a gente deixar isso bem enfatizado. Então, se inscreve, passa pelo processo seletivo, e aí a gente convida para iniciar, de fato, as atividades. E é só levar o comprovante de residência, né, RG, CPF, número do NIS, e uma foto 3x4. Então, nós estamos também na Casa das Juventudes, no período da manhã e tarde, fazendo também as inscrições específicas para o curso de jovens empreendedores. Deixa eu conversar com o Pedro. Pedro, qual o benefício do geral, a importância do geral e o seu empreendimento? Boa tarde, Monsi. Então, o geral, como a Jaqueline já disse, é uma organização que visa, né, dá oportunidades para os jovens, né, principalmente os jovens de periferia, né, jovens negros que participam desse processo, né, eu fui um dos contemplados com esse período de formação, e a importância do geral, ela está ligada aos conteúdos que são passados dentro do curso. A gente sabe que o empreendimento, né, o empreendedorismo, é uma das áreas de trabalho que tem menos incentivo por parte governamental que a gente tem, né, atualmente, no contexto atual. Então, é bem difícil a gente encontrar esse apoio por parte de outros órgãos, né, e a Giral vem trazendo esse suporte para a gente, né, trazendo essas formações, esses conhecimentos que a gente aprende durante o curso, né, e o meu empreendimento, com a ajuda da Giral, né, eu consegui transformar o meu empreendimento, que era online, num negócio tanto híbrido, né, que fala a palavra, tanto online quanto físico, né, é a D&Z Sports, né, uma loja de artigos esportivos, onde eu vendo camisas de time. Obrigado. De nada. Eu vou conversar com a Isabela, uma empreendedora também, tudo bem? Tudo sim, Márcia. E você, um pouquinho da sua história aí com o Giral? Bom, eu sou uma jovem negra do campo, né, sempre atuei lá na área de design de sobrancelhas, graças a Giral eu consegui expandir e abrir um estúdio físico para mim, no centro de Feira Nova. Continuo atuando no campo e trazendo essa diversidade para a rua, com tranças de nagô, box braids, cílios, sobrancelhas, tudo isso em um só lugar. Agora também, com um pedacinho da loja, com artigos, com roupas e acessórios. Tudo isso, graças a Giral, né, que acreditou no que era apenas um sonho. Como o Pedro mesmo falou, nós, jovens negros de caça e baixa, não temos condições de, sinceramente, expandir um empreendimento e a Giral nos impôs e nos ajudou nessa questão, tanto na administrativa quanto na financeira. Então, a Giral, ela nos abre portas, né, ela move o nosso mundo, ela molda os nossos sonhos. Então, a Giral, ela é um empecilho muito grande que foi na minha vida, que foi me dado de presente. Então, eu só tenho a agradecer. E para o carnaval, você faz algum serviço agora para as furiões, agora no carnaval? Sim, sim. O carro-chefe do carnaval são as nagôs. Tem também as box braids, mas não são muito... O que é isso? Essas tranças que eu estou com ela aqui. Aí, as nagôs são as nagôs laterais, que as mulheradas aí envolvem muito brilho, muito glitter, muita cor. Então, é super... A demanda é bem grande no carnaval. Muito obrigado. Nada. Tá aí, o Web TV Figa Nova, BR.